Vamos falar agora sobre o agronegócio. Minas Gerais exportou o primeiro lote de café em conformidade com as novas regras da União Europeia. Acompanhe os detalhes na reportagem. Minas Gerais está exportando o primeiro lote de café com certificação de conformidade para a União Europeia. O embarque do container com 320 sacas de 10 cafeicultores de municípios do sul de Minas saiu do Porto de Santos no último fim de semana, com previsão de chegada na Irlanda no dia 21 de agosto. A venda pioneira é fruto de parceria entre o governo do Estado, a Universidade Federal de Minas Gerais e a cooperativa dos cafeicultores de Três Pontas. A operação é embasada na tecnologia da plataforma Selo Verde MG, que verifica o cumprimento da legislação nacional nas propriedades de café. A plataforma permite a emissão de certidão pública de nada consta, vinculada ao número do cadastro ambiental rural do produtor. Essa certidão demonstra que o produto não está associado ao desmatamento, atendendo o regulamento da União Europeia. O secretário adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Ricardo Albanês, enfatiza a importância da certificação. Vai permitir que esses produtos, os cafés de Minas, acessem o mercado da União Europeia, atendendo a legislação. Um passo muito importante para continuarmos avançando nas exportações de Minas Gerais, como os nossos cafés. A plataforma Selo Verde MG é capaz de gerar diagnóstico socioambiental por análise automática de todos os imóveis rurais mineiros. Desde a publicação das novas regras europeias para importação, o governo de Minas atuou para a consolidação da plataforma de conformidade como ferramenta que comprova a sustentabilidade das principais cadeias produtivas mineiras. Música 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 Música